Existe uma chance de conquista muito grande pra você. De você conquistar aquilo que você quer, de você viver a vida que você tem tanto desejo de viver. Mas sabe o que eu preciso te dizer? Desistir não pode ser uma... desistir não pode ser uma alternativa pra gente. Então eu realmente na minha vida, ao longo da minha vida, eu pensei em desistir diversas vezes, diversas vezes. Outro dia eu tava num podcast e o pessoal tava me entrevistando e eu disse assim, aí me perguntaram, William, quando que você... você já pensou em desistir alguma vez? E eu disse assim, todo dia. Eu brinquei, né? Porque todos os dias a gente tem que programar nossa mente dizendo pra nossa mente assim, olha, hoje eu vou ter um dia incrível, hoje vai dar tudo certo pra mim, as coisas vão funcionar, tá tudo bem no meu mundo, porque senão eu vou acabar ficando sempre com a sensação da desistência. E chega um momento que a gente desiste mesmo, chega um momento que a gente vai parar. E aí nesse momento que você para, você não tá cumprindo sua missão, você não tá cumprindo o seu dever aqui nesse mundo, nesse planeta, né? Então todos nós aqui estamos indiscutivelmente com um objetivo em comum que é evoluir. evoluir-se, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. E a nossa alma, ela vai indo pro mundo, vai indo pra vida, pra situações que a gente tá experienciando, e a gente vai evoluindo a partir de então. Só que quando vem esses pensamentos da gente desistir, é que a gente precisa trocar eles e insistir. Insista e se dê uma chance de conquista. Então diga assim pra você, hoje eu me dou uma chance de conquista. Hoje eu tô me dando uma chance de conquista incrível, quero estar aqui com você. Então, vai, vou pensar em desistir? Vou pensar em desistir. Vou pensar e não vai dar certo? Vou pensar e não vai dar certo. Vou pensar que ninguém vai ouvir? Vou pensar que ninguém vai ouvir. Só que daí eu digo assim, não, eu vou dar o meu melhor, vou me colocar no melhor, vou estabelecer o melhor pra minha vida, pra vida das outras pessoas. Eu vou cumprir minha missão, eu vou fazer isso com excelência. E aí eu vou indo, vou indo, vou indo, e o caminhando que se faz o caminho. E aí a gente vai abrindo. Então a mensagem que você tem que guardar hoje é, insista e se dê a chance da conquista. Então quando a gente insiste, a gente se dá a chance da conquista. Quando a gente para, a gente nem isso se dá. Nem a chance da conquista nós nos damos quando a gente desiste de alguma coisa. Então vai chegar um determinado momento da vida que você pode viver assim, ah, eu estou num relacionamento tóxico e eu não, quando eu saio dele, eu não quero mais saber de ninguém. E aí o que que acontece? Quando você sai, você sai com aquela sensação, eu vou tirar uma afirmação positiva hoje, tá? Estou pegando aqui já as afirmações positivas pra tirar uma mensagem pra vocês. Olha que legal que saiu aqui, eu já já falo. E todo dia a gente tira uma, né? Então tem dia que eu esqueço, mas todo dia eu gosto de tirar uma afirmação positiva. Se eu esqueço de tirar uma afirmação positiva, presta atenção nas coisas que eu estou falando, que no meio do caminho sempre tem uma informação que eu falo, com uma afirmação positiva bem legal. Porque as afirmações positivas reprogramam a nossa mente de verdade. Então quando a gente insiste, a gente está se dando uma chance de conquista. Quando a gente desiste, para, não vai mais adiante das coisas, nós já criamos aquele fim da linha. Então em algum momento da tua vida, você passou por um relacionamento tóxico, por exemplo. E aí você criou uma sensação, que é uma sensação de experiência. A gente teve uma experiência social, que nós nos jogamos pra sociedade, todo mundo conheceu nosso namorado, nosso marido. Só que a sociedade tem uma imagem daquele relacionamento. Mas aqui dentro eu tive uma experiência, que daí se transforma numa sensação pessoal. E aí quando ele é tóxico, a gente viu muito agora na televisão, todo mundo postando e falando muito do relacionamento da Ana Hickman com o marido, que era um relacionamento tóxico e que ninguém via, e que ela não percebia. Então possivelmente a Ana, ela tem uma sensação pessoal do relacionamento. Então ela vai criar crenças pessoais sobre como é o relacionamento. Imagina você está mais de 20 anos com a pessoa, você vai criar essa sensação. E aí a tendência é, quando você sai de um relacionamento assim, você diz, não quero mais me relacionar com ninguém, porque ninguém quer nada sério. Então quando eu desisto, eu não dou uma chance pra conquista, pro sucesso, pra dar certo. Então eu mesmo passei durante muitos anos num relacionamento tóxico, quando eu ainda não era consciente. Eu tinha lá 27, 28 anos e eu entrei num relacionamento tóxico, foi muito ruim pra mim e pra outra pessoa. E eu também era tóxico, a outra pessoa também era tóxica. E aí eu tive essa experiência de falar assim, não vou querer mais ninguém. Depois eu entrei, não tinha curado as feridas, entrei num outro relacionamento, foi tóxico de novo, foi uma merda, foi uma porcaria. E aí foram passando os anos, e aí eu disse assim, bom, eu preciso me dar uma chance, porque eu sei que tem pessoas. E aí eu já estava consciente, já tinha conhecimento de todas essas coisas que eu falo pra vocês aqui, já trabalhava com a coisa da lei da atração, já conhecia o poder da mente, já conhecia essas coisas todas que me ajudaram a cocriar um relacionamento maravilhoso com o Márcio, que é uma pessoa espetacular. Então, eu criei um relacionamento que é do jeito que eu queria. Então eu ainda pus lá no papel do jeito que eu queria, aquele relacionamento do jeito que eu imaginava. E aí, claro que tem desafios no relacionamento? Tem, porque são duas pessoas extremamente diferentes. Mas a gente precisa se dar a chance pra então ter a conquista. Se não, a gente não dá a chance da conquista, a gente não dá a chance das coisas acontecerem. Então, eu quero dizer pra você hoje, hoje é o dia de você se dar uma chance da conquista. E lembrar de se inscrever aqui no canal também. Coloquei até a plaquinha ali, ó, pra você, ó. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Sabia, gente, que tem gente que escuta todos os dias no meu podcast e não se inscreve no canal? Não dá um like, não compartilha, não conta pra ninguém? Então eu vou tirar a afirmação positiva aqui. E aí, diariamente, tem as nossas mensagens. Diariamente e todos os dias. Tem as nossas mensagens positivas aqui. Pra você viver melhor, porque se você vive melhor, eu também vivo melhor. O mundo vive melhor. E esse mundo que a gente tá buscando, um mundo de pessoas mais positivas, mais alegres, pessoas que vão pra vida. Porque se você observar, gente, no dia a dia, tem mais pessoas positivas do que pessoas negativas. Tem pessoas saindo pro seu trabalho, tem pessoas saindo pra sua vida, tem pessoas saindo pros seus projetos. Muito mais gente saindo pro lado positivo do que pro lado negativo. Então hoje, se você observar, tem muito mais pessoas saindo pra trabalhar, pra criar, pra montar eventos, pra criar exposições, pra construir prédios, pra fazer comida, pra limpar uma casa. Tem mais gente saindo pra produzir coisas positivas pro mundo do que gente indo roubar, do que gente indo sequestrar, do que gente indo matar. Tem que ter mais gente boa no mundo. É que o marketing das coisas negativas é muito maior. Então vamos imaginar que se eu falasse aqui de tragédia, se eu falasse aqui de coisas ruins, se eu falasse aqui de fofoca, se eu fizesse piada disso, daquilo, outro, o canal tinha 10 milhões de seguidores. Então aqui estão as pessoas que realmente querem melhorar de vida, prosperar, avançar. Sabe disso, gente? Porque se não, por isso que é tão importante você clicar aqui e se inscrever, porque você tá dizendo pro mundo, eu aceito esse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo que eu quero na minha vida, esse tipo de conteúdo que eu quero receber, esse tipo de pessoas que eu quero ter à minha volta, que eu quero estar no positivo, que eu quero estar melhor, que eu quero estar bacana, que eu quero avançar, esse tipo de energia que eu quero pra minha vida. E aí você vai se colocando no melhor. Você vai entrando no melhor. Olha a afirmação positiva que eu tirei pra hoje. Eu sou uma pessoa maravilhada com a vida. Gente, fala se não é exatamente o que nós estamos conversando. Eu sou uma pessoa maravilhada com a vida. Eu sou incrivelmente bem sucedido em tudo. Comenta aqui assim, escreve assim nos comentários. Eu sou incrivelmente bem sucedido em tudo. Porque o universo só diz sim. Então se eu disser, eu sou um fracassado, nada pra mim dá certo, o universo vai dizer sim. Então se você fala, eu sou incrivelmente bem sucedido em tudo, o universo diz sim. E mais dessa energia você traz pra você. Se inscreve no canal e aproveita e entra aqui também no link que eu deixo aqui na descrição do YouTube, que é do Planeta Amarelo. Pra você aproveitar, tem Black Friday do Planeta Amarelo, tem os livros autografados do William Sanches. Tem tudo no Planeta Amarelo, que é a loja virtual do William Sanches. E lá você consegue ter os livros em primeira mão, a camiseta do William Sanches, a caneca, a japa mala. Gente, o Planeta Amarelo é lindo. Eu amo o Planeta Amarelo. Tem presentes assim, bem legais pra você dar aí no final do ano, de um amigo secreto pra todo mundo que você quiser, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário pra mim. Será que eu volto? Será que a gente continua fazendo mais episódios? Ah, vai depender dos seus comentários aqui.